Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel Nesta lição até o final deste módulo, até a última lição deste módulo nós vamos tratar de um assunto que muitos programadores simplesmente ignoram Se é que dá para adjetivar como programador, alguém que ignora um assunto tão importante que é o tratamento de erros Não importa qual a linguagem de programação, é fundamental fazer o tratamento de erros para evitar problemas maiores que eu vou demonstrar para vocês ao longo destas lições Tratamento de erros, nessa primeira lição, o que é e a importância Os tipos de erros com os quais podemos nos deparar à medida que desenvolvemos e utilizamos nossas rotinas em VBA E vamos já começar a ver comandos e sintaxe para comandos que são utilizados especificamente para o tratamento de erros Eu vou reforçar aqui, esse é um dos assuntos mais importantes que existe Talvez ele não seja um assunto assim, ah, oba, vou aprender tratamento de erro Mas é daqueles assuntos que você tem que dominar se você quer realmente trabalhar de maneira profissional não só com VBA Toda linguagem de programação tem comandos para tratamento de erro E as técnicas que nós vamos ver ao longo destas lições elas são fundamentais para qualquer linguagem de programação que tem que fazer o tratamento de erro Aí vocês vão entender exatamente por que é tão importante fazer o tratamento de erro Vou dar só um exemplo para adiantar para vocês Por exemplo, se tem um programa que vai ler um arquivo lá no pendrive Em determinado momento E o pendrive não está conectado, não está plugado no computador Você não pode deixar com que o programa simplesmente trave ou pare a execução Erro de execução, parou E se é um programa que já vinha fazendo várias coisas E aí ele para e você perde tudo o que foi feito antes, não salvou Porque foi gerado um erro em tempo de execução Não pode Você tem que fazer o tratamento de erros Tentou ler um arquivo no pendrive O pendrive não estava lá A rotina de tratamento de erro detecta isso Emite uma mensagem só Para o usuário Coloque o pendrive numa porta USB Aí o usuário coloca o pendrive, você clica em OK na mensagem E o programa continua Viu? Ao invés de simplesmente parar a execução do programa Encerrar por conta de um erro Ele fez o tratamento do erro Para que o programa pudesse continuar funcionando sem maiores problemas Existem diferentes tipos de erro que podem ser gerados em uma rotina de programação VBA E esses tipos de erro se aplicam a qualquer linguagem de programação Não só ao VBA Primeiro, o mais óbvio, o mais comum É o erro de sintaxe Onde um comando é digitado incorretamente Por exemplo, você tem lá Um... Um... Ao chamar uma rotina Você separa os parâmetros da rotina com vírgula Ao invés de vírgula Você digita um ponto, um ponto e vírgula Uma barra E aí, na hora ali no editor de código VBA Eu mostrei para vocês Ele já dá erro Ele põe o comando que está errado em vermelho Já para você corrigir E nem tentar executar com o erro Mas se por um acaso passou por você o erro Na hora de executar o programa ele vai dar o erro Esse tipo de erro é o mais simples de detectar Pois o próprio ambiente de programação emite uma mensagem Quando um comando é digitado incorretamente Com erro de sintaxe Veja o exemplo da figura ali Onde eu digitei de propósito o comando if den incorretamente Erro de compilação Era esperado o den ou go to Eu ao invés de digitar den Eu digitei dwen O comando que não existe Ele deu um erro de compilação Dizendo, ó, tu abriu um if Fez o teste, mas não colocou o den Então o primeiro erro, erro de sintaxe Você erra na hora de digitar o comando Troca alguma letra Põe um espaço onde não tinha Esquece um espaço onde deveria ter E assim por diante Esse é o mais fácil de detectar Porque o próprio ambiente do VBA, por padrão Já coloca em vermelho a linha onde tem o erro E pede que você corrija Chame a atenção do programador Vamos ver quais outros tipos de erros Nós temos aqui no VBA Eu só coloco aqui Erros de lógica Esses são os piores erros Até eu coloquei em vermelho e maiúsculo Com fundo amarelo aqui para destacar Um segundo tipo de erro Este O mais difícil de ser detectado São os chamados erros lógicos Por que ele é difícil de ser detectado? Porque o programa executa normalmente Não trava, não dá nenhuma mensagem de erro Porém Os resultados obtidos estão incorretos Você cria uma rotina lá para calcular Por exemplo, o DV do CPF Dizer se o CPF é válido ou não Você passa o CPF para a rotina Um CPF válido, ele diz que é inválido Ou vice-versa Opa! Alguma coisa não está funcionando Este tipo de erro pode ter inúmeras e diferentes causas Desde um trocou um mais por menos Um maior por menor Lá na lógica da rotina Até erros mais sutis Por exemplo, você está usando uma variável fora do escopo dela Você está passando um parâmetro por valor Ao invés de passar por referência ou vice-versa Por isso que eu salientei a importância De entender os conceitos tais como escopo de variáveis Nós já estudamos isso em detalhe Nos vídeos anteriores Passagem de parâmetro por referência e por valor Também estudamos em detalhes Porque esses são os tópicos Que podem causar um erro lógico Por exemplo Você pode ter inserido uma fórmula incorretamente Trocou um sinal Trocou um... Esqueceu um parêntese Adicionou um parêntese Ou não devia ter Pode ter errado na criação de um teste condicional Por exemplo Trocando um sinal de maior por um menor Ou vice-versa Enfim O programa roda Não trava Não para Mas o resultado que você obtém está errado Não está correto Para localizar esse tipo de erro Você tem que utilizar os recursos de execução Passo a passo Disponíveis no editor de código VBA E em uma das próximas lições desse módulo Nós vamos ver como fazer a execução passo a passo E como fazer o acompanhamento do valor das variáveis em tempo real À medida que executa um programa passo a passo Mas os erros de lógica são disparados Os piores erros para mim conseguir encontrar E conseguir corrigir ele Por isso a importância da documentação do seu código VBA Usando bastante comentários Falo isso mais uma vez Comente cada trecho O que vai ser feito em cada trecho Qual a lógica utilizada E assim por diante Porque na hora de sair procurando erro lógico Esses comentários vão ajudar muito Vamos ver mais Tipo de erro que pode existir Erros de compilação Alguns erros O editor de código VBA não consegue detectar eles Na hora Na hora que você está digitando ali Pois são comandos que não estão em uma única linha Ou por exemplo Pode ser um if sem um end if Um loop sem um do Um do sem loop E assim por diante Por exemplo Você pode ter iniciado um laço do Sem ter encerrado o laço com um loop Ou pode ter iniciado um for each Sem ter encerrado o laço com um next E aí na hora que você está digitando Não tem como ver o editor detectar Na hora de executar ele vai dar um erro Estes erros só são detectados Quando o programa é executado Ou seja Durante a primeira compilação do código VBA Antes de executar O VBA compila o código Ao compilar ele detecta o erro E exibe uma mensagem Como um exemplo da figura seguir Onde eu mostrei um erro gerado Por uma estrutura for each Que eu abri E eu não fiz o fechamento da estrutura Com o uso de um next Aí ele diz Erro de compilação For sem next E aí você tem que ir lá no código Procurar e corrigir esse erro E depois rodar o programa novamente O erro de compilação Ele não é tão problemático Quanto o erro lógico Porque o erro de compilação Ele para o programa Ele não continua Ele não executa Então você tem que ir lá E corrigir para ele executar Já o erro lógico O programa executa Funciona tudo normal Normal entre aspas Não dá nenhum erro Nenhuma mensagem de erro Mas o resultado obtido Não está correto Erros em tempo de execução Tem determinados tipos de erros Que podem ocorrer Dependendo de condições externas Por exemplo Você criou uma rotina VBA Para importar dados De um arquivo de texto Para uma planilha no Excel E esse arquivo Fica disponível Num drive da rede Numa pasta compartilhada na rede Ao executar essa rotina O computador deve ter acesso A referido drive A pasta compartilhada Se o computador tiver acesso ao drive A rotina executa normalmente Se por algum motivo O computador onde você está executando a rotina Perde o acesso à rede Ou o servidor onde está a pasta compartilhada Tiver desligado ou sem acesso à rede E a rotina for executada Enquanto o computador tiver sem acesso A pasta compartilhada Será gerado um erro em tempo de execução Então esse é um erro que vai só acontecer Dependendo de uma condição externa Você precisa acessar uma pasta compartilhada E a pasta não está disponível no momento Por algum motivo Outro exemplo de erro em tempo de execução É uma rotina que foi programada Para ler dados em um arquivo no pendrive E a rotina é executada Sem que o pendrive esteja inserido Na porta USB do computador Esses erros são chamados de erros em tempo de execução Por dois motivos Porque eles somente serão detectados Quando você executar o código Não tem como detectar eles antes E dependem de uma condição externa Um pendrive que não está na porta USB Uma pasta compartilhada na rede Que não está acessível no momento Porque, por exemplo, o servidor onde está a pasta Está desligado Ou o computador onde você está executando a rotina Está com problema no acesso à rede Ou seja, depende de uma condição externa Os erros em tempo de execução É que são candidatos ao tratamento de erros Então, dentro dos quatro tipos de erros Que a gente viu aqui Vamos recapitular aqui Erro de sintaxe Erro de lógica Erros de compilação E erros em tempo de execução Desses quatro tipos Os erros em tempo de execução É que a gente consegue fazer um tratamento de erro Para eles Por exemplo No código VBA Eu posso prever o fato do usuário Não ter colocado o pendrive na porta USB Nesse caso Eu uso o tratamento de erro Exibe uma mensagem informando Que não foi possível acessar o pendrive Que o pendrive deve ser inserido na porta USB E dou a opção do usuário inserir o pendrive E depois clicar em OK na mensagem para continuar Ao invés de simplesmente encerrar o programa Com uma mensagem de erro Ou seja O tratamento de erros é utilizado Para contornar as situações externas Onde o erro foi gerado devido a uma condição externa Que pode ser contornada Como por exemplo O fato do usuário não ter inserido o pendrive Na porta USB Antes de executar o programa Então Esses comandos que nós vamos aprender Vamos começar nessa lição E continuar nas lições anteriores Para tratamento de erros Eles se aplicam a erros em tempo de execução Que dependem de uma condição externa Que pode ser contornada Para que o programa continue em execução Vamos então aprender a utilizar os comandos e estruturas Para tratamentos de erro em programação VBA no Excel Vamos lá então começar a aprender a sintaxe dos comandos E ver alguns exemplos práticos Vamos ao trabalho então O primeiro comando para tratamento de erro É o On Error Para fazer o tratamento de erro Nós utilizamos Chamada de instrução Eu chamo de comando também On Error Essa instrução tem diferentes formatos E diferentes opções Nós vamos ver alguns exemplos práticos aqui Bem com calma Para ver como ela só funciona Nessa lição nós vamos apresentar Os aspectos teóricos dessa instrução E na próxima lição Nós vamos ver alguns exemplos práticos De uso da instrução On Error A instrução On Error Ela ativa uma rotina Para tratar de um erro Em um local específico do código Dentro do procedimento Então ela detecta Houve um erro Ela desloca a execução Ela usa o GoTo Para ir para um ponto específico No procedimento Que tem o código para tratar esse erro Por exemplo Poderia ser o código para exibir uma mensagem O pendrive não está conectado Na porta USB Aí o usuário conecta Clica em OK Ele detecta se está OK realmente E volta para o ponto onde ele estava antes Essa instrução pode ser usada também Para desativar uma rotina de tratamento de erro Qual é a sintaxe geral do comando On Error? On Error GoToLine Eu mando ele para uma linha específica Ou pode ser On Error GoToLinha Ou um rótulo Um nome E esse nome é um nome que eu coloco Dentro do código VBA Que é para onde vai se deslocar a execução Depois que o erro for detectado On Error Resume Nest Eu não gosto muito dessa instrução Porque ela simplesmente diz o seguinte Encontrou um erro Vai para a próxima linha Simplesmente ignora o erro Não é uma boa prática E em determinadas situações Até pode ser necessário Durante o desenvolvimento Mas ela diz isso Se encontrou um erro Vai para a próxima linha E On Error GoTo0 A sintaxe pode ter qualquer uma das seguintes formas E aqui eu descrevo um pouco mais On Error GoToLine Ativa a rotina de tratamento de erro Que inicia na linha especificada Pelo argumento Line O qual é obrigatório O argumento Line É qualquer rótulo de linha Ou número de linha Vamos ver exemplos práticos De uso na próxima lição Então pode ser um número de linha Ou um rótulo Que eu coloquei lá Numa parte do Do No meu código VBA Como é que eu coloco um rótulo? É o rótulo O nome é um texto E dois pontos Então quando ele detecta o erro Ele desloca a execução lá Para a linha abaixo daquele rótulo lá Se ocorrer um erro em tempo de execução O controle desvia para a linha indicada por Line Tornando o tratamento de erro ativo A linha especificada por Line Deve estar no mesmo procedimento Em que se encontra a instrução a um error Caso contrário Ocorrerá um erro em tempo de compilação Então eu não posso no On Error Chamar uma outra rotina Fora da onde está o comando On Error Eu tenho que mandar para uma linha Dentro do mesmo procedimento On Error resume NEST Especifica que quando ocorrer um erro Em tempo de execução O controle passa para a instrução Imediatamente seguinte A instrução que gerou o erro E continua executando Como se nada tivesse acontecido Essa instrução é utilizada Quando você simplesmente quer Que sejam ignorados Os erros de execução Não é uma boa prática Para um programa Depois de pronto Quando você está utilizando ele Principalmente se o programa Tem condições externas Que podem causar Um erro em tempo de execução Você deve tratar realmente os erros O On Error Go To Zero Desativa qualquer manipulador de erro Ativo no procedimento atual Então desativa todos os tratamentos de erro E segue a vida normalmente Se você não usar uma instrução Não está fácil pronunciar instrução Se você não usar uma instrução No Error Qualquer erro em tempo de execução Que ocorrer vai ser fatal Isto é Vai fazer com que o programa Ou trave ou pare de executar E encerre com uma mensagem de erro Mais uma vez cito o exemplo Do erro devido a um pendrive Que devia estar inserido E não estar inserido na porta USB Se você não fizer o tratamento de erro E executar a rotina Ele não vai detectar o pendrive E vai encerrar o programa Exibindo uma mensagem de erro Claro que não é a solução mais elegante A solução correta Elegante e profissional É fazer o tratamento de erro Exibir uma mensagem para os usuários Olha meu amigo Põe o pendrive lá no drive O usuário põe o pendrive No drive não Insere ele E clique em ok E segue o programa executando O manipulador de erro ativado É o que foi ativado Por uma instrução Ou um erro O manipulador de erro ativo É um manipulador ativado Que está no processo De tratar o erro Se ocorrer um erro Quando o manipulador de erro Estiver ativo Entre a ocorrência do erro E uma instrução resume Existe O manipulador de erro Do procedimento atual Não poderá tratar o erro Então Teve uma condição externa Disparou um erro E aí você está fazendo O tratamento de erro Ou seja O manipulador de erro Está ativo E os comandos Que estão tratando o erro Geram outro erro Aí ele não consegue Não consegue Tratar esse segundo erro E o programa é encerrado O controle retornará Para o procedimento de chamada Se o procedimento de chamada Possuir um tratamento de erro ativado Ele será ativado Para tratar o erro Aí era o caso De uma rotina Que chama a outra Que a outra gerou um erro Aí volta Para a rotina que chamou E a rotina que chamou Se tiver um tratador de erro Ele trata Se não Ele encerra Tá Uma rotina de tratamento de erro Não é um procedimento Sub ou função É um trecho de código Marcado por um rótulo Ou uma linha E trecho esse Que é usado Para fazer o tratamento de erro Dentro de uma rotina As rotinas de tratamento de erro Dependem do valor Da propriedade Number Do objeto ERR Para determinar A causa do erro Então tem um objeto Do modelo de objetos Do VBA no Excel Chamado ERR Que é Solte Que a única função dele É para tratamento de erros E esse objeto Retorna um determinado número Associado com o erro Ocorrido Dependendo do número Eu posso detectar Qual a causa do erro A rotina de tratamento De erro Deve testar E salvar valores Da propriedade Do objeto Antes de qualquer outro erro Possa ocorrer Ou antes que um procedimento Possa causar Um outro erro Os valores Da propriedade No objeto ERR Refletem somente O erro mais recente Então ele sempre retorna Um código Que descreve O último erro Que ocorreu Ele não mantém Um histórico Dos erros ocorridos A mensagem de erro Associada A ERR Number Está contida Na propriedade Description Então tem duas propriedades Esse objeto Number Retorna o número Do erro E uma descrição Do erro Na propriedade Description Nós vamos ver Na parte prática Mais adiante Importante O comando OnErrorResumeNest Faz com que a execução Continue Com a instrução Imediatamente Após a instrução Que causou o erro Em tempo de execução Ou continue Com a instrução Imediatamente Após a chamada Mais recente Do procedimento Que contém a instrução OnErrorResumeNest Eu já falei anteriormente Estou repetindo aqui Essa instrução Simplesmente pede Para ignorar Os erros Eu particularmente Não gosto Muito pouco Utilizo Essa instrução Porque eu tenho Que tratar os erros Se está acontecendo Algum erro É porque tem Alguma causa E tem que ser Tratada Ok Reforçando também Aqui coloquei Através De um importante Se eu usar a instrução OnErrorGoTo0 Ele desativa O tratamento De erro No procedimento Onde você colocou Esse comando Ele não especifica A linha 0 Como início Do código De tratamento De erro Mesmo que Esse procedimento Contém uma linha Com um número Com o identificador 0 Sem a instrução OnErrorGoTo0 Um tratamento De erro É automaticamente Desativado Ao sair Do procedimento Então se você Habilitou um tratador De erro Um código Para tratar o erro E terminou o procedimento Ele foi executado Saiu dele É desativado Esse tratador De erro Para evitar Que o código De tratamento De erro Seja executado Quando não Ocorrem erros Coloque uma instrução ExitSub ExitFunction Ou ExitProperty Imediatamente Antes da rotina Do tratamento De erro Como no exemplo A seguir Então vamos aqui Já entender um pouco Da lógica Desse tratamento De erro Tem um procedimento Aqui Recebe alguns parâmetros E aqui Eu coloco OnErrorGoTo TrataErro TrataErro É esse rótulo Aqui Então se eu E aqui seriam Os comandos Normais Do procedimento Que teria Os N comandos Do procedimento Comando 1 Comando 2 E assim por diante E assim por diante Os N comandos Do procedimento A Até o comando N Pode ter todos Os comandos Do procedimento Então ele vem aqui No início E tem o tratamento Para o próximo Depois do 2 Aqui Só que pode acontecer De nenhum dos comandos E aí o que ele diz aqui Sempre coloque um Exit Sub Antes do tratamento De erro Porque se nenhum Dos comandos Gerou erro Não deve entrar Aqui no tratamento De erro E se não tiver O Exit Sub Ele vai seguir E vai executar Inclusive as linhas De tratamento De erro Então se tudo Funcionou direitinho Não deu nenhum erro Isso aqui Não vai ser acionado Ele executa Os comandos Normalmente E aqui Exit Sub Ele sai do procedimento Como não teve erro Sem executar Os comandos De tratamento De erro Nesse exemplo O tratamento De erro É ativado Pelo seguinte comando OnError GoTo Trata erro Se ocorrer um erro Isso é ativado E o controle Passa aqui Para dentro A partir dessa linha Fez todos os comandos Que tinha que fazer Para tratar o erro O resume next Devolve a execução Para o comando Seguinte Ao que gerou o erro Após ativação Do tratamento De erro São executados Os comandos Que fazem parte Do procedimento Se um desses comandos Gerar um erro Em tempo de execução A execução Será deslocada Para o comando Abaixo do rótulo Trata erro Se um dos comandos Gerar um erro Vem para cá Observe Que a criação De um rótulo É seguida Do sinal De dois pontos Tratamento De erro Diz o seguinte Execute A rotina Normalmente Se ocorrer Um erro De execução Vá para GoTo O comando Abaixo do rótulo Indicado Pela instrução OnError Que no nosso exemplo Trata erro Os comandos Para tratamento De erro São executados E a execução Continua A partir da primeira linha Após a linha Que gerou O erro Se não ocorrer Nenhum erro As linhas Abaixo De onError São executadas Normalmente Os comandos São executados Normalmente Se não tiver Nenhum erro Observe Que o último comando É um exit sub Esse comando É utilizado Para sair Do procedimento Se eu não colocasse O exit sub A execução Ia continuar E os comandos Abaixo De tratar erro Mesmo Não tendo Sido gerado Nenhum erro Também Seriam executados Ou seja Uma vez Que não foi Gerado um erro Eu utilizo Exit sub Para encerrar O procedimento Sem executar Os comandos De tratamento De erro Isso chama-se Lógica De programação Ok Então Essa foi uma lição Um pouquinho extensa Mas E teórica Vocês nem abriam O editor De código VBA Mas uma lição Importante Para vocês Entenderem Como funciona A ideia Geral Do tratamento De erro Os tipos De erro E já tivemos Uma pequena Ideia De como Funciona A instrução On Error Go To Espero que Essa lição Tenha Trazido Informações Novas E úteis Para vocês Reforço A importância Do programador Saber fazer O tratamento De erros Então Não pulem Essas lições Por favor Assistam o vídeo Quantas vezes Foram necessárias Caso de dúvidas Entre em contato Comigo Por e-mail Informando O número Do módulo O número Da lição E descrevendo O erro A dúvida De vocês E na próxima lição Eu mostrarei Mais Eu mostrarei Alguns exemplos Práticos De tratamento De tratamento De erro Usando A instrução On Error E suas diferentes Formas de utilização Então Nessa lição Foi mais teórica Na próxima Nós vamos começar A praticar um pouquinho Tá bom? Agradeço Por terem me acompanhado Até aqui E até a nossa Próxima lição Valeu! Que bom que você Assistiu o vídeo Até o final Espero que ele tenha Trazido informações Úteis E que você possa Aplicar no seu Dia a dia Para resolver Alguns problemas Com o Excel Reforço o convite Para você Sempre acessar O site Julio Batista Com o BR Todo dia Eu publico Novos artigos Novos tutoriais Além de ter A nossa loja virtual Onde tem muito Conteúdo Excelentes Cursos online Books Video aulas E livros Sobre Excel VBA E vários outros Assuntos De informática Conforme prometido No final do vídeo Eu vou falar Um pouco mais Sobre a nossa Universidade do VBA No Excel Para contextualizar Imagina a seguinte Situação Quantas vezes Você chegou Num ponto Em que simplesmente Não consegue Resolver um problema No Excel Mesmo dominando Fórmulas Funções Mesmo sendo Um usuário Avançado do Excel Chega num determinado Momento em que Tranca E você não consegue Ir adiante Isso não é só Com você Isso é uma situação Muito comum Porque faz parte Da curva de aprendiz Do Excel Você aprende o básico Você vai evoluindo Para avançado Você se torna Um usuário Avançado Em fórmulas Funções Mas chega um momento Em que simplesmente Não tem como resolver Determinados problemas E aí o que que faz Aí você tem que dar O próximo passo Nem tudo no Excel Pode ser resolvido Com fórmulas E funções E o próximo passo É macros E programação VBA No Excel Por isso que eu criei A nossa Universidade do VBA No Excel Para ensinar Para você Desde o básico Até a criação De sistemas Profissionais E completos Com VBA No Excel Então para você Não passar mais raiva Para você dominar O VBA E não é difícil Aprender VBA Isso é uma promessa Que eu faço para você Conheça a nossa Universidade do VBA Todas as informações Nesse endereço Aqui Sobre a Universidade do VBA Lá tem a descrição Completa Qual o conteúdo Que já tem lá dentro No momento que eu gravo Esse vídeo Já tem mais de 400 Videoaulas lá dentro Toda semana Eu coloco vídeos novos Gravo e coloco Novos vídeos lá E lá você vai ver A descrição completa A lista dos módulos E dos vídeos Que já tem Como fazer a inscrição Quais as opções De pagamento Parcelamento Está tudo informado Nesse endereço aqui Tá bom Lá tem também Meus contatos Meu WhatsApp Meu e-mail Qualquer dúvida É só entrar em contato Então se você quiser Dar um passo adiante Acesse esse endereço Lá eu preparei Uma promoção especial Com um ótimo desconto E um bônus inacreditável Dá uma olhada lá Não vou falar aqui Para não ficar me alongando No vídeo Legal Mais uma vez Obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final E até a nossa próxima Videoaula aqui no Youtube Um excelente estudo a todos